Música Mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais em microcrédito e 68 mil empregos formais gerados. Esses são os resultados dos primeiros meses do plano Progredir lançado pelo governo em 2017. Uma cerimônia no Palácio do Planalto premiou os cinco melhores projetos de inclusão produtiva. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, conversou com os jornalistas após a cerimônia de premiação. Veja como foi. Hoje foi o dia da entrega dos prêmios do nosso Troféu Progredir para os municípios. Nós estamos completando aí a primeira etapa do programa, já da execução do programa. O programa é composto de várias ações que visam gerar emprego e renda para o público, para a população mais pobre. Principalmente o Bolsa Família, mas também algumas famílias do Cadastro Único, que estão ali na fronteira do Bolsa Família, podem também receber. É um programa que tem microcrédito, uma oferta de 3 bilhões de reais de microcrédito para as famílias mais pobres. Tem um grande acordo com as empresas, os maiores conglomerados empresariais do Brasil, de gradualmente eles irem colocando à disposição empregos, em torno de 10% dos empregos disponíveis para o público jovem do Bolsa Família, há um viés também de garantir que as famílias, mesmo assinando carteira, elas continuem recebendo o Bolsa Família por dois anos, para não ficar com medo de perder o Bolsa Família. Por exemplo, uma empregada doméstica que não quer assinar carteira com medo de perder o Bolsa Família, ela vai poder assinar carteira e vai continuar recebendo o Bolsa Família por dois anos, e se ela passar, depois, passados dois anos, ela ficar com emprego e perder o emprego, ela volta automaticamente para o Bolsa Família. Então, há um esforço para tirar o medo das pessoas de terem empregos formais, de oferecer mais empregos, a própria recuperação econômica do país está começando a ajudar nessa direção. E nós também temos ações, aí o prêmio do, ações com os municípios, e o prêmio Progredir é o prêmio que mostra quais os municípios estão com melhores iniciativas, as iniciativas que mais prometem em termos de geração de emprego e renda no país. Nós tivemos 380 projetos de municípios que se inscreveram para concorrer, desses nós selecionamos cinco projetos, um por região do país. Então, tem o projeto, na região norte foi Boa Vista, a capital de Roraima, que ganhou, na região nordeste foi Aracaju, a capital do Sergipe, na região sudeste foi Viana, no Espírito Santo, o município de Viana, na região centro-oeste foi Morrinhos, em Goiás, e na região sul foi Campo Largo, no Paraná. Então, hoje foi a entrega oficial. A gente acredita que, nesse esforço todo, de diminuir a desigualdade, reduzir a pobreza, é muito importante a ação do prefeito. Se o prefeito não tiver motivado, esse prêmio é para motivar. As prefeituras ainda vão receber um milhão de reais em projetos dentro da área de desenvolvimento social. Então, são cinco milhões de reais, um milhão para cada prefeitura dessas, e o objetivo é divulgar isso para que as outras prefeituras caminhem nessa direção. Até agora, não havia um estímulo claro para as prefeituras avançarem na direção de geração de emprego e renda. A maioria das prefeituras ficava só inscrevendo as famílias no Bolsa Família e deixando ali ao sabor das circunstâncias, essas famílias melhorarem de vida ou não. Agora não. O nosso objetivo é estimular, fazer com que elas deem um estímulo direto à geração de emprego e renda, quer dizer, a prefeitura seja protagonista nesse processo de diminuição da pobreza e que essas famílias no futuro não precisem mais do Bolsa Família. Ministro, quanto tempo você está ajustando o Bolsa Família nesse ano e qual é o percentual? Não sabemos ainda. Estamos discutindo. Tem a data também percentual? Não, a data provavelmente vai ser agora no mês de março, que vai ser anunciada. Ela deve vigorar provavelmente a partir de final de abril ou maio. Mas a ideia é se dar um reajuste do Bolsa Família acima da inflação e estão estudando uma forma de compensar o aumento do preço do gás, dele compensar um pouco essa questão do gás. Mas aí seria no valor total ou teria uma parcela separada, como se fosse o vale gás? É isso que nós estamos discutindo. Isso não está ainda bem acertado. Mas o objetivo, o panorama que nós temos é que o Bolsa Família, quando nós recebemos o programa do governo anterior, ele estava há dois anos sem reajuste. Então, naquele momento, nós demos um reajuste de 12,5% para compensar em parte esses dois anos. A inflação estava em 10% ao ano. Então, a inflação estava consumindo muito, estava diminuindo, achatando muito a capacidade de compra do Bolsa Família. E o que aconteceu nesse ano e meio, depois do reajuste, foi que a inflação caiu. Quer dizer, o poder de compra aumentou do Bolsa Família. Só que nós precisamos manter, completar esse processo agora com um novo reajuste. O ano passado não teve aumentos. O ano passado não teve. Mas foi o ano onde o Bolsa Família comprou mais alimentos. Teve maior capacidade de compra de alimentos da história dele. Porque foi o primeiro ano em que realmente ficou... O preço dos alimentos teve uma queda muito grande e houve uma redução grande da inflação. Então, a ideia é que o Bolsa Família agora tenha um novo reajuste, ficar para ele recuperar aqueles dois anos com inflação alta que ele não teve reajuste e que ele possa servir para a população. Um dado importante, que eu acho que o Progredir faz parte dessa ideia, dessa nova maneira, dessa maneira de pensar a questão do Bolsa Família, é que a existência dos programas de transferência de renda não foi suficiente para reduzir a pobreza. Só a questão da pobreza extrema, que na verdade o Bolsa Família é para isso, é para que as pessoas não passem fome. Mas ele não reduziu o número de pobres. A pobreza no Brasil continua intacta, igual como era antes, em mesma proporção. E outra coisa também que não aconteceu, que é importante dizer, é que não reduziu a desigualdade no Brasil nesses 15 anos. Nesses 14 anos de Bolsa Família não houve redução da desigualdade. Nós temos, por todas as pesquisas, pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IPEA, até pelo Instituto lá do Piqueti, lá da Inglaterra, que acompanhou todo o processo do Bolsa Família, os 10% mais ricos da população brasileira saíram de 51% de apropriação da renda para 55% nesses 15 anos. Então, não adianta a gente ficar esperando o Bolsa Família sozinho diminuir a pobreza. Nós temos que ajudar com programas como o Progredir, o Criança Feliz, que é para melhorar o desempenho das crianças na escola, e, com isso, terem uma escolaridade maior e uma renda maior no futuro e ajudar a família. Você estuda uma mudança de nome do Bolsa Família? Não, nós estamos... O Bolsa Família continua existindo na forma dele, atual. O que nós estamos é trabalhando com a ideia de valorizar o programa através desses incentivos, tanto o reajuste quanto de uma cobertura desse aumento que teve do gás de cozinha, a proporção do aumento do gás de cozinha, que a gente está estudando como é que vai fazer. O senhor vai estar na base dos 5% ou um pouco mais de 5%? É possível, é possível, seja até um pouco mais. Mas não está definido, não está definido ainda. Por favor, não me botem na situação de adiantar uma coisa que depois não acontece. Tem uma notícia de uma portaria interministerial em relação à questão da Venezuela. O Ministério também tem algumas ações lá do governo. Tem essa questão de residência temporária de dois anos, os brasileiros poderão optar para a permanência no país? Uma medida administrativa que eles... Isso está sob a coordenação da Casa Civil, não tem detalhes. A nossa parte, nós estamos fazendo, que são os centros de acolhimento. Então, a gente está garantindo que as pessoas têm um lugar para ficar, para se abrigar, para ter alimentos. Agora, tem uma ação, acho que tem que ter uma ação mais abrangente, que o volume continua aumentando, de venezuelanos vindo. Mas aí são oito ministérios que estão envolvidos. E a Casa Civil que coordena. Hoje, são quantos ministérios em Bolsa Família? Bolsa Família, esse é um outro aspecto que eu não falei. O Bolsa Família, quando nós assumimos, tinha 15 milhões de famílias. Isso significa 25% da população brasileira, quase 50 milhões de brasileiros, dependiam do Bolsa Família. O que nós fizemos nesse período, primeiro, foi ver se realmente essas pessoas estavam precisando. Então, teve todo um processo de pente fino, onde a gente criou uma base de dados maior sobre as famílias, informações, e cruzamos essas informações. Nesse processo, de maio de 2016 até agora, saíram 5 milhões de famílias do Bolsa Família. A gente descobriu que tinha empresários recebendo Bolsa Família, pessoas que tinham propriedades, muitas propriedades recebendo Bolsa Família, até políticos recebendo Bolsa Família. Vocês se lembram no período eleitoral aí, a denúncia foi, nós fizemos essa denúncia junto com o ministro Gilmar Mendes. Com isso, ocorreu um fenômeno do Bolsa Família, porque tinha uma fila de espera grande, sempre que ninguém falava nessa fila de espera. Tinha uma média de um milhão de famílias todo mês que não conseguiam entrar no programa, que precisavam e não conseguiam entrar. Com esse pente fino, acabou a fila de espera. Todas as famílias, todo mundo que se inscreve no Bolsa Família e que realmente precisa do Bolsa Família, no mesmo mês ou no mês seguinte já começa a receber. Então, hoje a fila é zero. Desde julho de 2017, a fila do Bolsa Família é zero. Então, nós estamos aí perto de 13 milhões e 900 mil famílias agora, que é o total real e todos recebendo. Diferente da... Antes tinha 14 milhões e ainda tinha um milhão em fila de espera.